Fala minha rapaziadinha, bom dia, boa tarde, boa noite com o Jesus Jogando com o brabo aí do Felipe Paredão, rapaziada, melhor goleiro do mundo Então é isso, espero que vocês gostem Deixa aquele like, fortalece, tamo junto e fui! Ai gostoso, mal queira gostoso É a Sofia aí Né? Vindo o barulho do barulho dela? Ah, gostoso, mal queira gostoso Desculpa, amigos, querém Tô retrovisando as costas então, meu filho O que que tu tá falando aí, ô? Tão falando pra cá, não tô entendendo nada, não tô achando ninguém, velho Fala, mamarreira E o cara reclamou, eu matei ele pelas costas Olha o cara tá falando aqui pra dar uma enrabada em mim, misericórdia Cara, é peixe, você tem gente de peixe, né? Nossa, eu não tô entendendo nada Pô, não tá achando ninguém, quer dizer, vocês tão achando esses caras todos Manda que ele vem, manda ele vem Ué, ele veio e correu, pô? Veio e usou o regresso e correu, pô? Tá chegando aí, tá chegando Tá chegando aí, tá chegando Tá reclamando, eu matei ele pelas costas, não tô de boa Ele tá quase matando o carioca Fala, bebê Fala, bebê Fala, bebê Fala, bebê Comщеbill Que conhecimento do gatelho Serve para o carro Clique Pensei que isso aqui ativava sozinho, Serol. Seu veículo foi printado sucessivamente. Enfim da roda. É, eu tô ligado, tem que ativar. Acho que tem que ativar mesmo, só que eu não sei onde é não. Tem que ativar manual, Serol. Não sabia disso não. Normalmente vai automático. Como foi isso aí, irmão? Um jato. Tem que ativar. É, eu acho que tem como ativar, mas eu não sei não. Vou perguntar ao Max aqui no Whatsapp. Fala, Mario! Deu pela mana. Não sei não. Não sei não. Que ativar. Bota o Carioca. Bota o Carioca lá. Lá aquela melhoria lá, ó. O enigma está rodando. A teardropa está vindo. Vou dropar mesmo Tem um L? Tem um L? Ah, tá bom Os caras tiram um L? Carioca, acho que quebrou o L, demorado hein, Carioca Faltou um ainda Eu derrubo bem um Bora pro drop ali, tem um drop ali ó Trap deployed Um Trap Turma O que está pegando até aí lá atrás? Tem um carrinho aí. Pegaram não? Tinha um carro aí, carioca. Estou do lado aqui. Aqui, carioca. Pega esse carro aí, carioca. Aqui. Carro onde? Aqui. O cara chamou para o Rush e não aguentou. E aí, tabaquinho. Salve. Chegou as coisas com nós já. Vamos ver. Tem cara aí? Estou chegando. Espera aí. Chegou ele aí, chegou ele aí. Eles droparam? O plano de revista vai chegar em 1.2. Não, não. Dá bala, Tais. Dá bala, Tais. Dá bala, Tais. Por favor. Toma, você já foi a melhorou. Não, 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 não. Quanto ainda? É a melhorar, cara. Agora derramou um bocadinho. É a melhorar, cara. Eu sou o Maracado aqui dentro Não, eu conheci o Maracado Eu conheci o Maracado Thaís matou ele Que carro é essa? Tô da torta Carioca tá dormindo, qual foi? Matou, Thaís, hein? Matou, o cara tava em cima da casa Tava lá, ele tava no meio Desceu Não escuta o que ele fala não Ah, carioquinha Bora, atrapalha Tem uma moto ali, tem uma moto aqui, ó Cadê o que tá cheirado? Hahahaha Já foi, carioca Carioca tá cheirado Isso, velho, é ele, pai Isso, velho, é ele, pai Isso, papai Isso, papai A placa vai chegar em um minuto A proposta de delivery Trap deployed Tem uma moto ali Tem uma moto ali, tem uma moto ali Tem uma moto ali, tem uma moto ali Tem uma moto ali Tem uma moto ali Tem um 21 lá em cima, lá do mundo, lá Tem uma moto ali Tem uma moto ali, tá lá do mundo, lá Tem um 21 lá em cima, mais pra cima Tem um 21 lá em cima, mais pra cima Uauh! Uauh! Mentira véi! Uauh! Aí não! Assim não! É tranquilo! Não pode vir assim nervosão, pai! Vem nervosão, pô! O arco está chegando! Uauh! A gente está travando tudo, Boadão! Meu Deus, cara! Airdropo está entregando. O carioca me dá um cover O carioca esquece o carioca Carioca na hora que o bicho pega ele corre Vem carioca Tadinho Eu caí agora Fiquei com o que? Pessisse Fruta Colocar vas clearly Vem carioca Vem carioca Vem carioca Vem carioca Trefa Fem dosndaman Mas na saiba do túnel não Porque o seu paredón aí também Um tiro aqui, um tiro, paredão. Boa, porra. Caralho, excelente. Pode salvar aqui, paredão. Acabou. Ai, o bagulho ficou pegado agora. O parado tem que parar com isso. O carioca, ele fica com muito medo, paredão. Começar a ensinar ele essas paradas, velho. Não, não, eu tô calado, eu tô calado pra não falar nada. Porra, o cara tá com medo, o cara tá com medo. O cara tá com medo de cair de PQD, pô. Que que ajuda o colo. Cai, a cariaca. Vocês que tão vivos aí, ó. Tem coisa que é melhor não falar, velho. Pô, impressionante. Não tem, impressionante. Tá doidão, né, sabe nem que ele tá falando, cara. Não, 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 não dá como, eu já sei como que você joga, por isso que eu fiquei calado. O tempo da cover, como, caralho? Se eu tinha morrido, pô. Da cover dentro do avião, caralho. Mandar um piloto do avião dar tiro pra mim. Ah, é, bagulho pegou fogo, tropa. Tá porreto. foi bom foi bom ai geral querendo matar a gente ali o bagulho ficou louco o squad é só eu, só o squad eu tenho que fazer tudo até dentro do avião tem que matar os caras ó, tamo falando na live pra você parar de se esconder na hora da trocação já conheço dentro do avião vocês são cegos apareceu o bote e ele ta na frente o tiro pegou, o pau pegou ele sumiu é cariaca, bala comendo eu to lá em cima cariaca boa noite brava ó um pqd na sua frente com um drone aqui cara que esse drone é chatão 3 e caraca olha isso mano mano o que aconteceu aqui viado nunca vi isso na minha vida quem viu isso rapaziada o ninja tipo que levou pro cara mano caraca eu nunca vi isso na minha vida mano clipe isso ai seu geral o ninja levou pro cara tipo que como? teleguiou tá ligado? clipe isso ai coloca assim já vira um ninja teleguiado bote ele vai com força porra qual é cariaca? tá dando mole cariaca um pote um pote apareceu aqui ele já vai com força não é um pleno mate ali em cima também não? não você me ajudou a matar vai lá viu? eu matei o carol sim pô eu matei um não sei o que aconteceu comigo mas com o amigo deu merda tu viu? o jogo ajudando fi obrigada nice GG 3 GG é esse deck foi bom vamos lá vai vamos lá não Ele deve estar clipando, porque quando ele está clipando ele não consegue falar no chat. Tirou a pista dessa parte daí? Vou tirar. Vai dando coisa aí que eu vou tirar. Olha, é bagulho doido.